Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é a parte 2 do vídeo sobre os micos que os brasileiros fizeram aqui no Japão É, vamos reagir Vamos É, vamos Tá, vamos lá É muito divertido ouvir essas histórias É, né? É, vamos começar Tá, primeiro Primeiro Aprendi muitas coisas quando morei no Japão Eu passei por muitas situações engraçadas Uma delas é Eu estava na linha de produção e precisava pedir luvas Ok, luva Você procurou? Ah, ok Pensei, vou esperar o chefe passar E quando ele passar eu vou pedir Quando ele passou, chamei e falei Toda confiante Makura onegaishimasu Ele olhou, olhou, olhou pra mim E minha colega gritou Tá pedindo travesseiro? Eu arregalei os olhos e falei Comenassai É muito engraçado Falou com toda confiante Confiante A semana toda eu fui piada pelos brasileiros da fábrica E vai, número 2 Tá Eu comprei um gel para cabelos em spray Achando que era desodorante e fiquei uma semana com os pelos do zumbaco duro Sério? Entendeu, né? Entendi Nossa Ficou uma semana Ficou muito duro, né? É, spray em gel Gel spray Nunca ouvi isso Eu, hoje aqui no hospital Que estou internada A japonesa vem falar água e ergue a mão Então eu fui lá E bati na mão dela também Achando que ela estava fazendo pra bater mesmo Até parece, né? Que a enfermeira vai fazer partagem Para quê? Aí vem a tradutora e fala que Ela ergueu a mão para dizer que agora era o horário que ela ia entrar para cuidar das pessoas internadas Por isso ela ficou me olhando com cara que não entendeu nada Por que que a mulher ia bater na sua mão? Ah tá, aqui tem outro, ó Tá, vamos Mel, Akaru Mel Mel Hachimitsu Mel Mel, hai Eu não sabia falar mel Então fui na farmácia e disse ao farmacêutico Sumimasen Zzz Itai, itai Ai, os caras Itai, itai, itai armascal Não dá pra entender isso Se falar pra mim Itai, itai armascal Eu entendo Eu gosto, eu gosto de ouvir esse tipo de história Você não sabe como falar, né? Então você improvisa Assim que fui morar no Japão Estava decidida a economizar ao máximo Eu fui fazer compras para fazer comida Na hora de pegar a carne Lembrei que tinham me dito que os japoneses Consumiam carne de cavalo frequentemente Então, na hora de perguntar Se aquela carne era de vaca Eu cheguei com a carne para um funcionário E comecei a imitar um boi Descar, descar Ela, ela Ai, peraí Fazendo chifres na cabeça e ciscando uma perna para trás Que nem o touro bravo Descar, descar Ai meu Deus Nossa, que mico Você entenderia? Eu entenderia Mas se fazer assim, você sabe que é uma vaca É, se você faz com carne, sim Descar Imagina que sim, né? Igual no primeiro vídeo que o cara pergunta onde está a mãe do ovo Ah Pra entender, né? É Mas que mico, né? É engraçado Mas foi inteligente Graças a Deus eu mudei de cidade Porque durante a semana O funcionário Só me chamava de Muuu-chan Que mudou a cidade? Ela mudou de cidade Por causa da vergonha? Ah, eu não sei Mas eu nunca iria a esse supermercado Ah, eu também iria mais não Eu ia ficar com vergonha Quando cheguei no Japão Fui aprender a falar as partes do corpo Como olho, boca, nariz É isso, não saiu da minha cabeça Até que fui falar para minha chefe Que o batom O batom dela estava borrado E eu falei Pra chefe, né? O chefe, Nilta Você é chikubi kitané Você é chikubi ta kitané Crenosa Eu, recém chegada no Japão Fui no combine comprar água Tá Chegando lá Sem saber de nada Pegamos uma garrafa Era transparente Então pensamos É água? Mas eu pensei Nossa, que água cara Acho que paguei 700 ienes 700? Para água, sim Tá Caro, né? É caro demais 700 por uma garrafa de água É, espera Tá Chegando em casa Meu marido foi beber a água Água ruim Era sake Imaginé Imaginou? Imaginé Imagina a cara da atendente Devia estar pensando Esses estrangeiros devem ser tupinguça Fui pedir um saco de lixo Para uma japonesa na fábrica Ela perguntou Namai desu ka? E eu respondi meu nome Por que? Acho que ele entendeu Namai E não Namai 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 Responder o conselho não É Meu primo Uma vez foi abastecer o carro No posto de gasolina E ao invés de pedir Hayoko Ele falou Hayako E o cara ficou correndo para lá e para cá Sem saber o que fazer Ai coitado do cara Funcionário Acharia Que isso Cliente Ficou desesperado Desesperado Rápido Rápido Primeira semana no Japão Eu japonês do trem Me pediu a passagem Com a mão estendida Como eles sempre fazem Na hora Eu pensei que ele estava me cumprimentando E dei a mão para ele Ele não sabia o que fazer Meus amigos ficaram dando risada De se sentar no chão E eu sem entender nada Aqui no Japão Eles tem Bastante esse negócio De levantar a mão É Tá certo Igual a mulher que estava no hospital Que a enfermeira levantou a mão Assim Né Eu nunca pensei Sobre isso É Também não Mas tá certo Tá certo o que? Tá certo que tem muitas Ah sim Vezes Levantamos as mãos É Tem alguma coisa a mais Que levanta a mão Não né No Brasil? Não No Japão Sabia que no Brasil Pelo menos na minha cidade Né Quando eu estava na escola E a professora Manda levantar a mão No Japão É assim né É No Brasil é assim Ah é? É Eu Já confundi Baku Que é Darahé Com Baka Que é Idiota E Xinguei O Instrutor Da autoescola Nossa Sério Depois disso Ele não quis Mais me dar aula Javai né Nossa Nossa mas Confunde É um pouco diferente Baka Baka Ouvir É Pode ser também Que está aprendendo a dirigir Né É É É Baka É Então é isso né É Se você tem alguma história engraçada Deixe nos comentários pra gente ler Por favor Por favor É muito engraçado É né Coitado Tchau Tchau